nossa nossa deixa assim nossa eu não sei uma tal cinza ai meu deus ai meu deus nossa como é que eles caíram vai deus arco deus arco deus block ipg power up as spawn edge Domo Haha Cattleface This semi-slap Ha dá um dia aí ó tá vendo aí entra na 46 a última não encheu não pode sair